Música Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando inocente Tá vendo aí? Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando inocente Prestem bem atenção, o enredo macabro que ele arruma Seu critério maior é falar mal da macumba Dizendo que a ela também pertenceu Sim, mas só não foi em frente porque o que a chefe do terreiro é a Vera Não aceitou o jogo sujo da fera que vive afim só de arrumação Ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho Só porque na Umbanda não vale dinheiro Resolveu ser crede pra roubar os irmãozinho Cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando inocente E cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trambiqueiro enganando inocente É, mas prestem bem atenção, o enredo macabro que ele arruma Seu critério maior é falar mal da macumba E dizendo que a ela também pertenceu Sim, mas só não foi em frente porque o que a chefe do terreiro é a Vera Ele não aceitou o jogo sujo da fera que vive afim só de arrumação E ele também não explica o porquê da mudança da água pro vinho Só porque na Umbanda não vale dinheiro Resolveu ser crente pra roubar os irmãozinho E não é fé que ele tem É simplesmente a febre do ouro Custa caro a palavra de Deus O pastor chega caído e arruma tesouro Veja só Não é fé que ele tem É simplesmente a febre do ouro Custa caro a palavra de Deus O pastor chega pobre e arruma tesouro E cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trabiqueiro enganando em você Mas cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trabiqueiro enganando em você É o 171 oficializado O som não pode meter ele na traca Muito cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente É o pastor trabiqueiro enganando em você Muito cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente Muito cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente Muito cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente É o diabo vivo em figura de gente Muito cuidado com ele, de terno e gravata, bancando decente